Gente, estou aqui para agradecer aos inscritos e aos que vão se inscrever. E vim aqui dar um recado também, que tem vídeo novo no meu canal. Maravilhosa, uma maravilhosa sandália porta-pincel, tá ok? Então, vá lá ver como eu fiz. Você consegue fazer também e aproveitar sapatos e sandálias que iam para o lixo. Eu ensino toda a técnica para reciclar, né, gente? Hoje em dia a natureza está aí, ó, cheia de água, chuva, vento. É, respondendo, ei, estão me destruindo. Muito lixo, muita poluição, não é verdade? Então, a gente com um pouquinho que faz, já ajuda. Então, o meu canal é isso, é reciclagem. Você vai amar tantas coisas que tem lá para você aprender a fazer, com coisas que iam para o lixo e não vão mais. Do lixo virou luxo. Eliana, no YouTube, é Eliana do lixo ao luxo. Puxa lá, se inscreva, compartilhe meus vídeos com todos, para eles terem consciência, para ajudar a cuidar dessa nossa natureza, né? Tá ok? Obrigado, uma boa noite, um excelente feriado, tá? Excelente final de semana. Que Deus abençoe a todos. E se inscrevam e convidem mais um. Compartilhem meus vídeos. Ok? Vá lá no meu canal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.